A magnífica onça-pintada. A onça-pintada é o terceiro maior felino do mundo, depois do tigre e do leão. Elas são conhecidas por suas belas pelagens com manchas pretas em um fundo amarelo ou alaranjado, o que as ajuda a se camuflarem na vegetação. A onça-pintada é um predador poderoso e é capaz de abater animais grandes, como cervos, porcos selvagens e até mesmo jacarés. Suas mandíbulas são extremamente fortes e ela pode morder com uma força impressionante, sendo capaz de perfurar o crânio de suas presas. São nadadoras habilidosas e não hesitam em entrar na água para caçar ou se deslocar. As onças-pintadas têm uma visão noturna excepcional, o que as torna caçadoras eficientes durante a noite. Elas têm uma distribuição geográfica ampla, ocorrendo principalmente na América do Sul, em hábitats que vão desde florestas tropicais até pântanos e savanas. São animais solitários e territoriais, marcando seus territórios com urina e arranhões em árvores. A onça-pintada é uma espécie-chave para a manutenção do equilíbrio ecológico nos ecossistemas em que vivem, pois controlam a população de outras espécies e contribuem para a saúde da biodiversidade. As onças-pintadas têm um estilo de caça único, usando principalmente a emboscada. Elas se escondem e esperam pacientemente até que suas presas se aproximem para atacá-las com surpresa. Acredita-se que elas possam rugir, mas na realidade, emitem um som semelhante a um latido gutural e ruidoso, diferente dos rugidos mais profundos dos leões e tigres.